Ela se unida pra cima, pra frente, é muito difícil, André e a turma de casa, você lutar com o aniversário, que o tempo todo vai lutando, andando pra cima de você. Você não consegue se posicionar, achar a distância e vai levar pra cima de você, você não consegue achar, conectar a distância correta pra você colocar a sua tática, seu jogo. Olha o jogo do letal, final e rapidamente o Douglas estava bem posicionado, viu que a Ireneira estava sem condução e decoletou assim a vitória da Larissa Pachico. Excelente combate.